Fala galera, tudo bem pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, vamos estar jogando Free Fire Nindu. Eu só tô passando aqui porque eu não fiz a abertura do vídeo, eu sou muito burro, então fique com o vídeo aí e tamo junto. Agora vai, moço. Será que não tem gente aqui? Ai moço, vamos jogar uma dosa. Vai lá, vem um cara de Alp e me mata. De Alp. Tirei cumprir Alp no começo do jogo. Ai, esse deveria é muito bom, velho. Só não ganha na original, né, porque na secundária é fácil de ganhar essas coisas. Ai cara. Mano, esse jogo laga um pouco muito, sabe, quando eu tô gravando. Queria ter um celular, velho, que o jogo rodasse no Ultra e ficar louco. Dá pra cair na mil, de boa, né. Olha lá, tem carinha ali em cima. Vamos fechar no cara. Moço, você foi infeliz. Você vai voltar pra olhar, mano. Tô no ouro. Os caras são curiosos. Olha que raiva, tá vagando. Olha que raiva, tá vagando. Mais, 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 mais. A gente devia ter aproximado mais, velho. Uh, moço. Tem um kill ainda. Cadê a negada? Não tem mais ninguém. Ai, moço. Próximo jogo solo. O que é que é isso ali, velho? Ah tá, é a parte de cima do... O bagulzinho da casa, da casinha de cachorro que não dá pra entrar. Noice. Subi PEC, não tem mais o que fazer. Eu tava caindo na PEC, só caindo muito caro, não dava pra pegar arma. Ai eu resolvi que ia cair aqui, velho. Amigo matou não sei quem. Matou bem na minha frente, velho. Não devia ter feito isso. Mas é muito burro. Não devia ter feito isso. Nossa. Mas hoje eu tô pra ser carregado. Flanqueio platina, flanqueio platina. Flanqueio platina, 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 flanqueio platina Tá bom, tá parecendo desculpa de platina, mano. Mas vem jogar aqui no meu lugar pra tu ver que tá horrível. Tem cara passando ali em cima? Eita, caralho! É sacanagem, velho. Eita, mas essa Ana joga demais, velho. Nem parece que é platina. Ai moço, 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 eu tô sendo carregado, meu Deus do céu, o que eu faço? De preferência, é melhor você aprender a jogar, seu bosta. Tô feliz, mano, agora eu tô com expectativa. Chega ali em cima, morre, sabe? Aí é triste. Muito bem, cadê as gatas? Não, meu Deus, eu tô ali, é cara. Isso, papo a meio do que o da menina. Tô fozinho. Oi, moço. Cadê o outro, moço? Vai fora, moço. Caraca, mano. Tomara que eu não tenha papado o que o da menina, mano. Senão eu vou ficar puto. Depois eu vou contar esse número de dano aqui pra ver se o papo ia o que o da menina. Eu não tô fazendo a parte da digna. Mas moço, tá vagando demais. Eu tô chegando atrasado pra fazer as aqui. Tem nem mais expectativa. Não vou deixar isso, mas deixa ela deitar, isso. Fazer a papo de novo, nem a carreira fez. Tá deixando aqui mais medo aqui, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oxe, tem um loot ali embaixo, não dá pra usar, vou pegar aquele molhado de colete, porque eu não sou nem um pouco bobo, sou uma pessoa inteligente, formada, indireita. Maravilha, boa, gostei, gostei, jogou demais, jogou demais, tá, de parabéns Ana, se você estiver assistindo esse vídeo, você sabe que você é uma pessoa muito legal, gostei de você, é dois, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha nas redes sociais, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo.